Olá no ar mais um RTVDoc. Álbum VisualPath, produzido por alunos do curso de Rádio, TV e Multibídia da faculdade IPEP, é cinema do gênero híbrido, univídeo, filme e música. Hoje, por meio de elementos da narrativa clássica, você conhece a história da Letícia. Após ganhar uma bolsa de estudos para o exterior, ela é obrigada a rever os seus planos e tomar difíceis decisões. Algo inusitado acontece e isso vira uma história de ficção. A Letícia, inclusive, é interpretada por uma atriz aqui do curso de Educação Física da Unicamp. A direção do vídeo é de Rodrigo Alves. Boa sessão para vocês! Boa sessão para vocês! Boa sessão para vocês! Boa sessão para vocês! Vai Não vem dizer que está tarde Pois não passou minha vontade De te ver Não vem dizer que foi um acaso Que te botou naquele quadro Remoldurou meus sentimentos E te fez Escultura de museu Aos meus olhos Quando eram você e eu Não vem dizer que foi um acaso Que te botou naquele quadro Remoldurou meus sentimentos E te fez Escultura de museu Aos meus olhos Quando eram você e eu Dá esse sorriso pra mim Não pega na minha mão assim Não vou saber Escultura de museu E te fez Escultura de museu Aos meus olhos Quando eram você e eu Não vem dizer que foi um acaso Que te botaram Que te botaram naquele quadro Não vem dizer que foi um acaso Não vem dizer que foi um acaso Não vem dizer que foi um acaso Como assim? Eu vou pra Austrália Fui aceita de um curso de música É um curso super importante Super concorrido E eles me mandaram a carta agora De aceitação e... Cara, é um ano Eu sei, mas... É meu sonho Você sabe que eu sempre quis estar A música fora, né? Cara, você não está pensando na gente, meu Tá, mas é muito importante pra mim Você é importante pra mim? Eu sei Não, cara Você não sabe Você vai pra lá Vai ficar um ano E eu vou ficar aqui Eu preciso ir, amor Talvez... Não tenha como a gente continuar assim, cara Você já pensou nisso? Já Cara, eu não tenho mais nada Pra falar com você Acho que eu deveria ser embora A gente conversa sobre isso Melhor depois Talvez Acho que eu deveria ser embora Tá, eu vou te dar seu tempo E depois a gente conversa depois Tchau Tá, eu vou te dar seu tempo Always on the plane In just three months I'll be far from here Da, 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 da In my pocket My bag of memories Using lonely days I'm going to see it there I'm going to see it there I'm going to see it there I will be okay Da 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 I will call you on the sky Just to see your face Just try to make us more My nostalgia I will sing this song Remembering me Only so far And my name is wrong Looking to our own eyes I'm going to see it there I'm going to see it there I'm going to see it there I will be okay Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Meu Deus... Tá? Se inscreva no canal. 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 Amém. 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 Don't hurt my crown, Eva Don't go away from me, Eva Don't say you're sorry to be with me, Eva Don't let me shy for loving you, Eva